Ora boas pessoal, como é que é? Tudo bem? Aqui está o Ricardo mais uma vez, peço desculpa pela minha voz que eu devo estar como amigo da LIT e a minha voz está dita bom português nos calcanheiros Ora bem, o tema do vídeo de hoje é Consumos. Muitos de vocês têm-me perguntado Ah mas tu meteste o kit e isso agora com o kit e as outras alterações tu já fizeste isso agora deve ter a mamagota parece uma mila ou uma seis anos ou seja, acabaste por meter o kit na moto, tudo bem Ficares com a moto com mais força que era ou querias ou a capa mas deixaste de ter uma moto económica que dá praticamente país a todo lado É assim pessoal, eu com a Black Widow, com a minha viúva não tenho razão de queixa porque eu ontem tentei fazer este vídeo não sei o que é que se passou porque eu ontem queria vos mostrar antes de pôr gasolina quantos quilómetros certos é que ela fez com o depósito adestado ou seja, ela ontem tinha quatrocentos e quarenta e dois, não estou em erro, ela hoje já está com 517 sim, a minha média diária de quilómetros é à volta dos oitenta, cem quilómetros em média que eu faço por dia com um menino é assim pessoal, como eu já disse em vários vídeos, cada um sabe da sua carteira, cada um é livre de pôr na sua moto o combustível que quiser, da marca que quiser seja 95, seja a BP de 100 octanas, seja 98 octanas, seja da mais barata, seja da mais cara eu desde que tenho a viúva, ela sempre, mais sempre, desde que saiu do stand e desde que eu a tenho sempre levou, gasolina da Galp 98, aditivada ah, mas o Match 98 porquê? eu meto 98 por um simples motivo pessoal eu já fiz em um vídeo a mostrar o meu carro, caso vocês não tenham reparado o carro que eu tenho é um bêbado autêntico que é um Honda Civic o desportivo, o Coupé, 1600 a gasolina eu nesse mesmo carro com gasolina também da Galp eu sou de gasolina na Galp, chamem-me o que quiserem eu não tenho nenhum contrato com a Galp, nem nada que se pareça mas eu com gasolina da Galp de 90 e 100 octanas com 30 euros, que é as médias que eu tinha feito ultimamente com 30 euros de gasolina de 95 e fazia uma média de aproximadamente epá, se não me engano, não chegava a 200 km com exatamente 30 euros de 98, ou seja é menos gasolina, porque a gasolina de 98, como todos nós sabemos é mais cara que a 95 e eu fazia médias de epá, se eu já não me recordo que eu tenho o carro parado já quase há um ano mas se a minha memória não me falha eu penso que seria médias a rondar os 250 300 km ou para mais com 30 euros de 98 ou seja, o que é que eu tiro daí a gasolina é mais cara, correto daí eu dizer cada um sabe da sua carteira cada um faz o que quer à sua moto cada um sabe de si agora, eu o companheiro Master 6680 quando eu falei com ele sobre essa mesma questão de gasolina que eu punha na dele eu pedi-lhe a opinião quando comprei a minha ele o que me disse é que tem a mesma opinião que eu ou seja, eu com a 95 na menina dele quando se punha 95 eu sentia que a moto tinha menos força e fazia menos quilómetros eu com esta como sempre já com o meu carro como eu estava a explicar sempre pus gasolina 98 com ela foi exatamente a mesma coisa desde que eu a tenho sempre levou gasolina Calp GeForce 98 relativamente ao que nós estávamos a falar eu agora divulguei peço desculpa por isso é assim a minha menina como vocês sabem principalmente o pessoal que já que já pode andar nela e quem tem seguido os vídeos e quem já falou um bocadinho comigo sobre ela ela está tudo menos de origem desde escapos carburador tem filtro cónico blá 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 não vou estar a dizer aqui tudo o que a moto tem mas a verdade é que ela com todas estas alterações continuo a fazer médias com depósito cheio de 98 de aproximadamente 450 500 km e atenção a minha condução a minha maneira de conduzir não é aquela maneira de conduzir desculpem a expressão que eu costumo usar de conduzir à velho ou seja é onde vou a minha maneira de conduzir é vamos vamos andar o que der para andar andamos é claro que não é para andar fazer maluquices respeito do código dentro de dispositivos como é óbvio que nós temos motos a nível de trânsito fazemos o suturing passamos ao lado dos carros e essas coisinhas bonitas mas espá não sou uma pessoa que anda aí quando o trânsito parar ficamos atrás dos carros ah os carros estão a andar a 50 vamos andar a 50 no meio dos carros eu acho que para quem tem uma moto fazer esse tipo de coisas se querem andar no meio dos carros cumprir o que os carros fazem deixem-se estar de carro porque eu estou sempre um bocado em inglês não gostou de dizer porque gostos são gostos quem sou eu para estar a criticar mas na minha opinião uma moto serve para nós nos deslocarmos de A para B ao nosso gosto como é óbvio mas se é para andar no meio do trânsito é pá se queres andar no meio dos carros acho que se deviam dedicar realmente aos carros porque uma moto para andar parado no meio do trânsito não me parece que seja muito boa ideia embora eu também seja sincero embora também o faça quando venho mais cansado do trabalho ou situações como a pessoa está com dores ou alguma coisa é pá situações pontuais tudo bem agora há pessoal que eu vejo todos os dias para o trabalho que vou no meio do carro dos carros e a minha viagem para o trabalho é aproximadamente 30 km dia e 30 km de vinda e tenho um colega meu que sai de Setúbal praticamente à mesma hora que eu e eu chego lá tenho tempo de beber um cafezinho em estar lá na conversa com o pessoal e quando quando falta 10 minutos para o pessoal entrar é que ele chega ah mas lá está isso depende de cada um cada um faz o que quer e daí continuando sobre a Black Widow pessoal eu a minha e as médias são essas embora ela esteja pá eu não diria fortemente alterados que certamente há motos aí que têm bastantes mais alterações que a minha mas pronto com algumas alterações e as médias não fogem muito por aí além eu com ela toda de origem com o depósito cheio exatamente da mesma maneira como eu o encho agora cheguei a fazer 620 630 km também com a gasolina 98 por isso não é por aí que a burra vai às cofas como diz o velho deitado era só mesmo para vos elucidar a esse respeito tem havido muitas questões relativamente a isso é pá e agora ela está bem muito e diz lá e ao pessoal quais são as médias que estás a fazer e não enganas o pessoal é pá como eu vos estava a dizer ontem eu queria fazer o vídeo explicar essa mesma situação que vai mostrar quantos quilómetros é que eu fiz com algo mas se vocês quiserem eu a próxima vez que for a testar digam nos comentários se querem que eu posso fazer não tem problemas nenhum eu tiro a fotografia aos quilómetros que ela tem meto quanto quilómetros parcial a zero e depois quando for a testar da outra vez tiro novamente fotografia faço novamente o vídeo explicar a situação para vocês poderem comprovar e não ser só a minha palavra de há para ver bem um abraço para todos do Ricardo tudo bom para vocês fiquem bem